Eu lembro muito, muito bem uma história que foi o Voz de Galinha, lembra do Voz de Galinha que vinha aqui sempre acompanhando o programa com a gente? Ele trabalha em pet shop e uma vez ele estava contando uma história de um pai desesperado que foi até a loja que ele trabalha, que queria um gato branco, porque o gato branco do filho dele morreu. Poxa, ali era o momento dele ensinar o luto. Exatamente, não fazer compensação com o outro. Sim, o vácuo vai ficar. Você só tentou preencher o vácuo, exatamente. E todo mundo é diferente. É legal pegar um bichinho, partir o seu bichinho, imediatamente não pegue outro. Trabalha essa perda e administra. Quando for pegar outro e é legal dar chance para outro, faz uma nova aventura, cara. Aquela anterior já foi, vai ficar sempre no teu coração, mas faz outra aventura com o Cezinho vivo que não é o mesmo. Tem gente que pergunta, meu animal pode reencarnar e vir lá na frente? Pode, mas por que você está preocupado com isso? O que vier, sendo o teu de volta ou não, você vai ter que fazer uma relação de amor de novo. Então, faz uma nova aventura, não por compensação, mas porque é legal ter um Cezinho vivo do lado. A minha estratégia é diferente. É o seguinte, eu tenho um cachorro. E o cachorro morreu por 13 anos. Eu já tenho uma que tem quatro e já tenho uma que tem oito meses. Então, à medida que vai ir, eu já tenho outro. E o animal também passa o luto dele, Rafael. Quando está junto, o animal que fica sente muito também. Eles têm um entendimento da perda, não intelectual como nós, mas emocional. O animal também sente essas perdas e tem emoção igualzinha a gente. Só não tem ainda essa capacidade de pensar. Mas se a gente for comparar, eles ganham da gente em vários quesitos. Principalmente o cachorro no quesito lealdade. Não tem nada mais leal do que o seu cachorro, cara. E eles têm essa questão material com o dono mesmo, de apego? Tem, naturalmente. Depois que morre, continua ali na casa. Eu vi muitas vezes isso. Os mentores que cuidam da evolução dos animais, no caso domésticos, que é onde ocorre esta correlação, não na natureza, eles podem manter no duplo do ambiente, durante dois, três meses, o bichinho ainda ali. E o bichinho não tem noção que está desencarnado, ele só quer ficar ali. Lentamente eles vão atraindo a atenção dele para desapegar para o lado de lá, onde tem ambiente só para animais. E é claro, o processo de reencarnação do animal na natureza é instantâneo. Muita gente falava isso, Allan Kardec falava isso também no século XIX. Mas quando o animal é doméstico, a condição mudou. Ele desenvolve uma relação com o ser humano. Quando ele desencarna, ele quer o humano perto. Então existem colônias extrafísicas de animais, onde a reencarnação deles não é tão instantânea como na natureza. Então há relatos no mundo inteiro, em várias áreas de encontro com o animal desencarnado, que não tinha descido instantaneamente. A quantidade de relatos é enorme em áreas diferentes. Hoje o Xavier tem uma história assim, né? Sim, tinha também. E outros médiuns ao longo do mundo, na Índia já se falava nisso. Porque quando você fala isso, o pessoal fala, ah, porque dentro da área espírita ou a área ocultista, já se falava nisso na Índia antiga, no Egito antigo, a questão dos animais. E no xamanismo, a questão dos animais de poder há milênios, que já se fala nisso. Então, essa questão dos animais domésticos, ela é diferente da questão do animal na natureza. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri